O Ney, você fez o treino ali, né, numa primeira parte, com o Galhardo de um lado, o Léo do outro, e depois testou o Cicinho e o Mena. É o time que encara o Coxa que começou, ou existe alguma possibilidade de você começar a partida contra o Curitiba tendo o Cicinho já e o Mena como titulares? Não, a princípio, eu não sei que aconteça alguma coisa aí, alguma lesão no treino de amanhã, né, que a gente já tem o treino de amanhã de manhã, mas a princípio começa a equipe que iniciou aqui, que é a equipe que iniciou também contra o Portuguesa de Desportes, né, a gente começa com o Galhardo e com o Léo, e o Cicinho e o Mena ficam como opções, o Cicinho tanto para a lateral, como eu usei ele no final do treino numa função mais adiantada, também tem uma produção muito boa ali, então a gente fica como opções para o decorrer da partida. O Santos está a 23 jogos invictos na Vila, né, desde agosto do ano passado não perde, encara o invicto do Campeonato Brasileiro, líder da competição, quem vai sair vitorioso dessa briga aí, o Santos faz valer o seu mando de campo, faz valer o Santos? É, o Santos na Vila Belmiro sempre é forte, assim como o Curitiba lá no Couto Pereira, né, mas a gente respeita muito o Curitiba, muito bem trabalhado pelo Marquinhos Santos, treinador que a gente se conhece nessa categoria de base, jogamos contra já, e mais tem uma história mais ou menos parecida com a minha aqui no Santos, lá no Curitiba, hoje já, né, com um tempo um pouco maior já no cargo, e a gente espera que seja um grande jogo, que a gente possa jogar bem, né, a gente jogando bem a gente tem uma grande chance de ter o sucesso, infelizmente no futebol nem sempre quem joga melhor vence, mas a gente possa ter uma boa apresentação, a gente fica mais próximo do resultado positivo. Claudinei, pelo que você tem de informação, inclusive a própria diretoria não nega, a Tiago Ribeiro, muito próximo, né, de ser anunciado, enfim, pelo Santos. Você já pode falar sobre esse jogador, se é que pode, né, o que traz de novo para o Santos, se é um pedido seu, enfim. É uma negociação que está muito bem encaminhada, né, que a gente falou, está muito próximo, a gente não pode dar 100%, que faltam pequenos detalhes, né, mas está mais para dar certo do que para dar errado, né. E com relação ao Tiago, é um jogador que, onde passou, foi sempre bem, foi artilheiro da Libertadores jogando pelo Cruzeiro, quando o Cruzeiro foi vice-campeão da Libertadores, foi para o Cagliari, o Cagliari tinha que exercer uma opção de compra em junho, pelo que me passava, exerceu essa opção de compra, quer dizer que ele fez uma boa temporada no Cagliari, mas se mostrou disposto a vir, está com vontade de vir, de nos ajudar, é um jogador muito bom de grupo, pelas informações que a gente tem, e aliado a qualidade técnica dele, e a experiência que ele vai trazer para esse grupo, eu acho que é uma contratação muito interessante. Aqui, Claudinei, boa tarde. Claudinei, você, além de ter o grupo na mão, o grupo a gente percebe, e todos os jogadores, a maioria, pelo menos quando vem na coletiva, eles têm muita consideração por você e afeição. Isso é bom, Claudinei? Além de você mudar o esquema tático, estar com uma equipe reformulada, ter o grupo na mão assim é muito bom? É mais fácil para você trabalhar? É, principalmente quando a gente conhece bem o grupo de jogadores, né, eu acompanhei aqui até, eu acompanhei pela imprensa aí, a coletiva do Alain, né, o que ele falou, realmente é verdade, o Alain é um jogador que veio em 2011 com a gente aí no Sub-20 ainda, e perguntou se podia, pediu se podia ficar treinando com a gente, que tinha voltado do Paulo do Seu Jundiaí, começou a treinar, ele treinou uma semana, eu conversei com ele, falei, Alain, está disposto, está querendo, quer jogar no Sub-20, dá tempo, porque às vezes o jogador não quer mais jogar categoria Sub-20, né, e jogou e foi bem o ano inteiro comigo, então, quer dizer, eu conheço o Alain, eu sei o que eu posso esperar do Alain, ele sabe a minha forma de conduta também, que eu fui correto com ele lá atrás, ele sabe que eu vou ser correto sempre, então a maioria do grupo eu já conhecia, e esse tempo que a gente teve aí, intervalo da Copa das Confederações, a gente pôde conhecer os outros melhor, nos aproximaram, os mais jogadores que não tinham trabalhado ainda, não tinham comandado ainda, e eu acho que o retorno tem que ser positivo, eu acho que eles estão vendo que tem uma coerência, né, nas atitudes tomadas, né, e da minha parte eu estou vendo que eles são jogadores muito comprometidos, independente de serem jovens ou os mais experientes, são todos muito comprometidos, e não só comigo o ambiente é bom, como entre eles também, a gente vê aí, não vê uma confusão, não vê uma briga, só vê, estão sempre juntos, sempre dando risada, sempre brincando na hora que tem que brincar, e na hora do trabalho sempre com seriedade. Cláudio Ney, você tem respondido muito a cada coletiva, se é interino, se é fixo, se não é, mas isso é uma coisa que a diretoria vai decidir. Outro dia você veio aqui bater o papo com a gente, hoje você traz seu filho, você já está se sentindo fixo mesmo, mesmo que a diretoria não tenha definido ainda, você disse que até entende a cautela, mas você já se sente totalmente fixado no clube? No clube, sim, né, pela história que eu tenho no clube, eu acho que a gente deu um passo aí, com a última conversa que a gente teve, né, com a situação que me foi passada, essa nova situação para mim, no clube, sim, eu me sinto já integrado na comissão técnica da equipe profissional. Como técnico, eu acho que eu tenho que fazer como eu estou fazendo, e ganhando meu espaço dia a dia, né, trabalhando e mostrando um trabalho de qualidade, e os jogos também procurando vencer os jogos e jogar bem, que é uma coisa importante, não só vencer por vencer, mas vencer e convencer, é o que eu procuro sempre, nem sempre é possível, mas, assim, me sentir já fixo ou não, como técnico definitivo, aí não depende de mim, né, você tem que perguntar para a direção do clube, num momento propício, num momento oportuno, mas eu estou bem tranquilo fazendo o meu trabalho, me sinto à vontade, como não poderia deixar de ser, pelo tempo que eu já tenho de clube, e sigo trabalhando, em relação ao Interino, já falei, não me incomoda, eu acho que o pessoal que estiver lendo as notícias fora do Brasil, deve achar que meu nome é Interino Claudinei, né, porque está assim, o técnico Interino Claudinei Oliveira, eu falo, pô, que nome feio, Interino Claudinei, que nome feio, ainda bem que vocês põem Interino com minúscula, pelo menos, né, mas não tem problema, não me incomoda não, e a gente segue trabalhando. Claudinei, eu não vou falar Interino, você tem, você espera mais algum jogador além desse, você sabe se está sendo negociado ou não, e outra coisa, a diretoria já te chamou para te dar uma nova condição, porque você tinha um salário no sub-20, agora, tomando conta da equipe principal, naturalmente, sua responsabilidade é muito maior, a cobrança é muito maior, então, eu acho que seria razoável se chamassem para te dar uma nova condição, se isso aconteceu ou não. Aconteceu uma conversa, como eu vinha comentando agora, assim, eu saí daquela condição de técnico de sub-20, né, e me foi dada uma condição equiparada ao auxiliar técnico do que profissional, né, essa condição foi que me dada até o momento, por isso que eu estou falando que eu me sinto, pelo menos nessa condição, me sinto tranquilo quanto a isso, né, que acontece o que aconteceu, vocês estão contando comigo, eu acho que eu sou importante para o clube nessa condição, pelo menos, e teve esse ajuste, né, não estou recebendo um salário de técnico brasileiro da primeira da Série A, né, hoje, mas eu entendo que a diretoria deve estar fazendo isso justamente para, se as coisas não acontecerem, devem julgar que eu sou importante para o clube, então, eles querem ter a opção de dar um passo atrás, se for o caso. Da minha parte, eu estou tanto tranquilo para dar um passo atrás como dar dois para frente, isso aí para mim não me importa. como eu falei, eu acho que no momento, para mim, o mais importante não é a remuneração, para mim o mais importante no momento é mostrar o meu trabalho e ter o meu trabalho reconhecido não só por vocês da imprensa, como pela torcida do Santos, pelos outros torcedores, pelos outros clubes, né, e principalmente pelo clube que eu trabalho, que é o Santos. Quanto ao jogador, a gente tem, desculpa, a gente tem mais uma situação aí que a gente está encaminhando, a gente não pode citar o nome, mas se concretizar, é um jogador também muito bom, que eu acho que vai agregar bastante, e é um nome até bem conhecido. Claudinei, é até sobre isso, é o Saviola, esse jogador, jogador que estava no Málaga, hoje ele não tem vínculo com o clube, saiu do Málaga, e o Santos não tem essa pressa, teoricamente, para buscar esse jogador. Queria que você falasse o que você acha dele, e se é uma opção, chegou aos seus ouvidos, alguém da diretoria conversou em relação ao Saviola. E já aproveitando uma segunda questão, o Neymar hoje falou que está na expectativa de estrear pelo Barcelona, e disse que se fizer gol no Amistoso, aquela história de jogar contra os amigos, a gente sempre quer comemorar, e que acho que ninguém do Santos vai se sentir ofendido por isso. Você concorda? Eu acho que não tem nada de se sentir ofendido, eu acho que se fizer gol, tem que comemorar. Ele é um jogador do Barcelona, ele tem que conquistar o espaço dele no Barcelona, nada melhor do que se por acaso ele fizer gol, a gente torce para que ele não faça contra nós. Mas se fizer, eu acho que tem que comemorar, não tem que ninguém ficar chateado porque comemorou o concurso do Santos. Eu acho que... Eu respeito quem toma essa atitude, mas eu acho que não tem necessidade. Você não precisa subir no alambrado, arrancar a camisa, beijar o escuro do time que você chegou no outro dia, mas acho que você comemorar o gol no espaço dele lá. Com relação ao atleta, um dos nomes que a gente tem essa... Estava negociando, negociou o Saviola, não sei se... Como é que andou, não falei com... Para te falar a verdade, antes do treino não conversei com ninguém, vou ver se converso com alguém agora, não sei como é que está essa situação. E o Saviola, eu acho que fez uma baita temporada no Málaga, se no caso der certo essa negociação, fez uma baita temporada no Málaga, fez muitos gols, é um jogador... Ali a experiência, muita técnica, muita qualidade, boa finalização. Então, acho que é um nome interessante também. Só para entender, estava negociando, estava negociando? Não, eram os nomes que estavam em pauta. Quando te falei, de ontem para hoje, eu não conversei com ninguém. Estou sendo bem sério com você, se eu te falar que eu conversei com alguém hoje, eu vou estar mentindo. Eu vim para o treino hoje, agora depois eu treino conversar lá com o André, com o pessoal. Então, um dos nomes que esteve em pauta já em reuniões nossas foi o Saviola. Como você citou o Saviola, estou te falando, também não vou te falar não, nunca ouvi falar o nome do Saviola em negociação que eu ia estar mentindo para você. Um dos nomes que esteve na pauta foi o do Saviola e eu não sei se foi esse que caminhou mais ou não. Eu sei que a ideia é trazer dois jogadores, que eu já sei que o Thiago está bem encaminhado, como a gente já falou, e tem mais um que eu não sei se no caso o que está mais adiantado é o Saviola ou não. Rodinei, foi citado agora, você traz seu filho para uma coletiva. Nesse período que você está como técnico do time profissional, dentro de casa, a rotina, o que mudou? E o garoto tem chegado para você e falado que na escola tem ouvido muita coisa a seu respeito? Não, não. De muitas críticas acho que não. Até porque está de férias agora, estamos mais tranquilos, não é, Felipe? Mas a gente, a rotina nossa é a mesma. A nossa família, eu sou bem caseiro, a gente fica bastante em casa, joga no videogame, eles quase sempre ganham de mim. Eu não gosto de perder, mas ele é bom. Enfim, a nossa rotina em casa é a mesma. Muda um pouquinho antes de você sair, vai em algum lugar, alguém pede para tirar uma foto, uma coisa assim ou outra, mas bem. bem light, bem tranquilo e também coisa nada que incomode, a gente está levando uma boa que na realidade o que mais importa na vida são eles, a minha família. O futebol, amanhã ou depois pode dar certo, pode dar errado, mas a família tem que dar certo sempre. Então, a gente tem que ter isso em mente sempre. O Cláudio, só para ficar claro, na pergunta anterior você tinha dito que tem um outro jogador que também estava encaminhado e é um jogador de nome, até conhecido. Você não estava se referindo ao Saviola? Não, pode ser o Saviola. Eu sempre tinha mais de uma negociação encaminhando, eu falei com eles ontem e hoje eu não falei com ninguém. Então, tinha a negociação do Thiago, tinha o nome do Saviola que eles estavam tentando e tinha mais um ou dois nomes. não é o nome que você falou que esse é muito conhecido, era ele? Não, o Saviola é um dos jogadores que é bem conhecido, é um dos bem conhecidos também. Não, aquela hora que você se referiu era ele então? Não, é um dos bem conhecidos que a gente tem negociando. Então, não era ele. Não é só ele, temos mais, temos mais jogadores conhecidos. Você falou, parece que estava... Nós tínhamos o Thiago e mais duas opções, certo? Esses dois jogadores que tínhamos são jogadores conhecidos, um que já jogou na seleção brasileira até e o Saviola. Então, são dois. Então, com certeza, se fechar um dos dois, é um jogador conhecido, qualquer um dos dois é conhecido, com certeza. Aí, você é a sua interpretação. Ok, pessoal.